Integral de menos 4 sobre x elevado a 13 dx. Observe o seguinte, qual é a integral disso? Não tem nada parecido com isso. Eu tenho que preparar a minha integral para chegar lá. Então vou preparar. Como que eu preparo? Esse menos 4 não vai impactar em nada. Mas deixa eu ir aqui por enquanto. Esse x elevado a 13 passo para cima com expoente negativo. O menos 4 não impacta em nada. Você pode puxar ele para fora se você quiser. Beleza. Agora eu integro x elevado a menos 13. Qual é a integral de x elevado a menos 13? Ah, é essa aqui. Beleza. Pego o x, mantenho ele, somo um com expoente. Devo 13 reais da padoca agora. Pago 1. Estou devendo 12. Menos 12. Sobre o próprio número. O próprio menos 12. Mais sim. 4 dá para dividir por 12 que dá para simplificar? Dá. Dá. 4 negativo por negativo, positivo. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes x elevado a menos 12, menos 12. 12 dividido por 4 é 3. Para ficar bonitinho, eu vou passar esse x elevado a menos 12 para baixo. Se eu passo ele para baixo, eu mudo o sinal do expoente. E aqui em cima vem o quê? Vem o zero? É isso? Não! Não! Vem o zero! Vem o número 1! É o número 1 que vem aqui em cima. Eu passei x elevado a menos 12 e ficou 1. O sorrgante surgiu esse 1. Sua vida está multiplicada por 1, jovem. Tudo está multiplicado por 1. Eu tenho 2 carros. É 2 carros vezes 1. Eu tenho 10 pares de sapato. É 10 pares vezes 1. Eu tenho x elevado a menos 12. Você não está vendo, mas está vezes 1. Aí eu li 1 aqui. Você não vê, mas ele está. Não coloque zero ali, que é crime! Você será preso se você colocar o zero ali em cima. É 1. Então... Obrigado.